Pessoal, finalmente chegamos ao fim da nossa última aula de conversões de unidades de capacidade, não é verdade? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Gente, é o seguinte, eu gostaria de convidar a entrar no meu site, www.vandeir.com.br. Lá você vai encontrar os vídeos de uma maneira bem organizada para facilitar você nos seus estudos, ok? Acompanhe a leitura, ó. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e ml, ok, pessoal? O que eu faço agora? Agora, eu vou fazer o nosso exemplo. Hoje, nós vamos converter o número 1432,27 ml para quilolitros, ok? Então, eu vou escrever o meu número aqui, ó, 1432,27. Vamos lá, vou estar em ml, vou desenhar o meu super bonequinho em ml. E agora, nós vamos subir a escadinha até chegar em quilolitros. Conta comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. Então, eu vou andar 6 casinhas para a esquerda, ó, vão lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a vírgula vem aqui. Vou pôr dois zeros para completar esses buracos e não pode ficar vírgula, zero, zero, né? Tem que ficar zero, vírgula, zero, zero. Então, como é que ficou o meu número? 0,00143227 quilolitros, ok, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Fique com Deus!